E vamos começar a nossa carreira de hipersorte com a primeira entrega com os prêmios do último domingo. E o feliz ganhador do primeiro prêmio de 7 mil reais, o senhor Antônio Adenir Padilha, da Vila Zezo, já está aqui comigo também com a esposa, feliz por fazer parte da família Hipersorte. Primeira vez que comprei pelo aplicativo e foi a única que deu sorte para mim. E agora que o senhor ganhou essa premiação, são 7 mil reais para fazer aquela diferença no orçamento, o que o senhor pretende fazer com a premiação? 2 mil eu vou fazer um churrasco e apobar para as pesadas para os meus amigos lá e 5 mil vai para a conta lá, fica pesada a conta minha. Conta recheada, fazendo parte da família Hipersorte, o que o senhor tem a dizer para nós? Qual que é o recadinho? Meus amigos e minhas amigas, vocês que não compraram a Hipersorte, comprem que a sorte vai vir, assim como veio para mim, vai vir para vocês. Se você não ganhar, você está ajudando o Pai Brasil, o que é muito bom, que é o que eu faço. Olha só que maravilha, ele comprou acreditando e pensando em ajudar o Pai Brasil e agora está aí, fazendo parte da família Hipersorte e com 7 mil reais na conta. Acredite, confie em você também e participe. E daqui vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio. E olha o vento da sorte chegando mais uma vez na cidade de Guarapuava, o nosso segundo prêmio desse último domingo de 10 mil reais, saiu para a feliz ganhadora, a senhora Hilda dos Santos Pacheco, ela que é do bairro Boqueirão e já está aqui comigo, contente, porque teve um domingo especial com o Hipersorte. Domingo especial, fiquei muito feliz de ganhar, nunca tinha ganhado nada e saiu para mim, que sorte, né? E eu precisando lá para cercar meu sítio. Olha só que maravilha, a senhora estava assistindo no domingo ou recebeu a notícia? Como que foi? Comecei a fazer os afazeres e daí meu irmão chegou na sala tomando café e depois ele saiu, daí eu vi uma batida lá no portão, eu disse, saiu correndo olhar lá, eu vi o Hipersorte, eu digo, mas vai? E aí eu que ganhei, mas eu comprei? Que maravilha! E agora, como a senhora falou para a gente, vai pegar essa premiação de 10 mil reais para cercar o sítio. Então dá para dizer que fez uma diferença no orçamento? Ah, nossa, como fez, né? Já me ajudou bastante. Então agora é aquele momento especial que eu vou pedir para a equipe me passar o cheque, que é por direito seu, né? Segura firme que 10 mil reais é um valor bem bom, né? Muito bom. E para o pessoal que está acompanhando a gente, então, eles querem saber qual que é o recado de feliz ganhadora. O que a senhora tem para dizer do Hipersorte? Ah, eu quero que o pessoal confie, compre porque é verdadeiro, né? Viu só que maravilha? Ela acreditou, confiou, confiança, gente, eu acho que essa é a palavra principal. E está aí com a conta recheada e fazendo parte da família Hipersorte. Acredite, confie em você também e agora vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa, capitalização.